A Sandra colocou, essa erva de São João, o que a mamenta pode tomar? Infelizmente, não. Uma das contra-indicações da erva de São João é para lactantes, é para gestantes também e para indivíduos que já utilizam medicamentos psicóticos, antidepressivos. Então, se você usa um citaloprân, se você usa uma bupropiona, se você utiliza algum remédio que tenha essa ação de recaptação da serotonina, que é o mecanismo de ação de vários remédios para ansiedade, para depressão, não dá para usar junto a erva de São João, senão você vai sobrecarregar demais essa via que a gente chama de via gabaérgica, que é uma via que traz relaxamento para o nosso sistema nervoso central. Então, tem que tomar cuidado.